Oi gente, tudo bom? Eu sou a Marcela Song e você caiu aqui de paraquedas no canal do Mais Viagem, por favor, e acabou de passar um carro. Mas aí o que tem de tão importante nesse almoço é que a gente vai começar justo por ele. A verdade é que eu vou comer coisas vivas. Me trouxeram pra um lugar muito especial, como é o nome da cidade mesmo, que eu já esqueci de reação. O nome da cidade é Xihunxi e a gente tá no bairro que se chama Oido. Famoso justamente por causa dos frutos do mar. Muita loucura, né gente? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui pra topar tudo. Então agora, agora que é agora, a gente tá no restaurante que vão me fazer comer polvo vivo. O pessoal tá tão empolgado pra fazer vídeo quanto eu. Tô me levando pra comer um monte de coisa diferente. Vamos lá? Não sei se dá pra perceber, mas o bichinho que a gente vai comer, ó, tá bem ali. Coitadinho, tá dormindo. Tá ali se mexendo, é um polvo. Ó o tentáculo dele mexendo. Percebam que aqui, ó, você pode escolher a sua comida ainda viva. Eles deixam ali no aquário pra ficar bem fresco, porque eles adoram comer comida fresca. E aí você vai lá e diz, ah, eu quero comer aquele polvo que tá ali, ó. Aí eles vão lá e preparam. Tô aqui com a família do Hassum, com os primos e com a irmã, pra ser mais exata. E o restaurante, ó, é esse daqui. Vamos lá entrar? Sem ser atropelada na rua, né? Claramente, isso não pode acontecer. Oi, oi, ó. Eu gostei! Chegou Olha isso Nossa esse ele é corajoso mesmo Criança corajosa Nossa Se ele não gostou eu imaginei Meu Deus e agora? Olha ele está se mexendo Na bacia de molho Nossa Falta pra sentir o sabor do molho Ele parece um chiclete Na verdade eu estou sentindo quase o gosto do molho do que o gosto dele Não é ruim não viu É esquisito Ele mexe um pouquinho Mais um Eu não consigo engolir Não consigo engolir Eu não consigo engolir Será que ele vai pegar aqui? É bom Parece um chiclete mesmo E depois você vai mastigando Ele vai virando tipo uma papa Hum Não é ruim não Mas não vou dizer que é bom também Normal, diferente Que veio bem claro Que isso é a cultura Se é quem come vivo, ok É a cultura deles que vem vivo E a gente vem aqui pra experimentar essa cultura diferente Legal Gostei da experiência Prove Não é ruim E olha que eu sou super fresca pra comer Não é ruim Mas tem um problema Não estou conseguindo engolir Ele é muito de guento Acho que eu vou engolir de uma vez Não é ruim Não é ruim Estou com medo dele pegar na minha garganta Mas acho que isso não vai acontecer não Não é ruim E irmão Bom? Tu já tinha comido antes? Essa comida come muito ou é mais raro? Raro Raro? Bem especial E só encontra assim perto do mar Tá, esse aqui não tá vivo né Tá, esse aí aparentemente tá tudo morto Tá, esse aí A gente vai comer isso também? Não sei Não Ah, gostoso Ah, gostoso Beleza Beleza Vou provar Vou provar Beleza? Beleza? Não, não beleza Nada mais Então vejam só Essa é a minha porção do segundo prato E um pedaço de polvo aqui Oh! Sou uma esperta Eu deixei cair o pedaço de polvo Ok Só eu mesmo né Burra Dá zero pra ela Ok Foca por favor Antes que caia de novo Tá aqui o meu novo pedaço de polvo E A coisa esquisita que vem dentro da ostra Isso aqui eu comi quando eu era criança E isso aqui eu sei que eu não gosto Mas eu vou experimentar de novo né Porque a gente tá aqui A gente vai experimentar então E o ração trouxe um garfo pra mim Porque né Eu sei usar chokara Mas o meu nível ainda não permite comer macarrão Chokara é esses pauzinhos aqui ó Eles são feitos de metal na Coreia E é muito difícil de segurar De verdade Macarrão O que é esse aqui? Olho 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 Me É o olho do polvo? Ahhhh A gente não precisa chegar nesse ponto né Sopa Um pouquinho E é o pernote Mas nada demais E outro O meu outro pedaço de polvo Só que esse Não padrinho Parece um chiclete, o povo. Agora eu tô com um pouquinho de nojo desse negócio que vem dentro da ostra. É muito esquisito. É muito esquisito isso, né? Com sopa. Com sopa? Tem que ser com a sopa. Eu tenho que comer ele todo ou posso arrancar só um pedacinho? É muito legal. Acho que é do rosto aí, não. Vou beber uma água, né? Não sei, ele tem um gosto muito forte de gosma. Não sei não. Esse é o terceiro prato. Igual o meu. Meu é? Proveio. Proveio. O cheiro tá de coisa picante. É muito esquisito. Ah, não é? Tem um polvo bem pequeno e fofinho aqui Olha, eu vou conseguir, eu juro que eu vou conseguir mostrar Olha, que coisa mais fofa A gente comeu isso Claramente esse terceiro prato não é pra mim Senão eu vou comer No meu próximo prato guerreira Chegamos até aqui, não é mesmo? Primeiro, segundo prato Mas esse daí por causa da pimenta não dá Por que tá preto? E aqui só não dá pra comer mais? Não, não dá pra comer Dá pra comer com a tinta dele mesmo? E por que ele soltou essa tinta depois de morto? Não sabe? Não dá pra comer com a tinta? Vocês sabem que o povo solta uma tintinha aí, né? Preta quando ele tá se sentindo ameaçado E aparentemente é esse que tá morto soltou dentro da sopa Tá picando Tá picando Tô sofrendo com essa pimenta Mas ficou gostoso mesmo Com a tinta Ficou muito bom Porque o picante da Coreia não é só picante É tipo... Tem um sabor Tem um sabor Por trás da pimenta Muito bom Para finalizar Um pouco de cresus Dentro da sopa Tudo termine Fluminense Espero que você não tenha orçado a pena Falaram pra mim que isso não está picante Isso aqui Ele tem uma chrono Essa é um fledo É um bedo É um menudo Depois de tinta e acabou o almoço aqui almoço em esse almoço é bem diferente eu curti muito vocês curtiram espero que sim porque a experiência foi muito da hora então é isso eu fazer isso me dá muito legal né pessoal fica aqui se você gostou desse vídeo não esquece de clicar aqui no gostei de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever aqui no canal vai ficar aparecendo aqui pra vocês o vídeo anterior e o cartãozinho pra você se inscrever no nosso canal então a gente vê no próximo vídeo beijos e